O senhor apresentou-nos argumentos muito convincentes para fundamentar a necessidade da continuação de uma política monetária ainda expansionista e, em larga medida, não convencional. Aqueles que pedem ao Banco Central Europeu uma alteração súbita e, porventura, radical, num sentido restritivo, avaliam mal a situação da economia europeia, pensam, porventura, mais nos interesses próprios do que nos interesses do conjunto da zona euro e, como o senhor disse já numa outra ocasião, precisam de ter paciência. Mas, nesta sua intervenção, o senhor Mário Draghi também sublinhou a importância da convergência e eu queria lhe perguntar se reconhece ou não que, nas alterações recentes da política monetária, em particular nos critérios do programa de compra de ativos, foi consagrada uma solução que teve um efeito assimétrico na zona euro, que beneficiou uns em detrimento dos outros, que tornou, por exemplo, o investimento na dívida alemã mais atrativo e, por consequência, menos atrativo, o investimento na dívida dos países da periferia. E se isto é assim, se este problema o preocupa. Isto é saber se, no interior da política monetária, não devem ser pensados mecanismos de apoio à convergência e evitar soluções que agravem a divergência na zona euro. E, para concluir, perguntar-lhe também se aqueles países em que tem havido um nível de compras de ativos abaixo da grelha que está prevista, e embora devam ser tidas em conta outras condicionantes, se esses países podem contar com um regresso tão depressa quanto possível a níveis de compra de ativos que não agravem também a sua situação nos mercados de dívida soberana.